Olha só as miséria, eu vou falando pra vocês, é que vocês é meio, é meio, né, é metropia, mas eu vou explicar pra vocês, os votos é pra vocês chamar os seus amigos, é pra votar em vocês, tá entendendo? É pra chamar o Joãozinho, a Maria, o Pedrinho pra votar na sua piada, sua piada pode ser muito ruim, né, mas se você tiver bastante voto, você vai ganhar do cara que tem a piada boa, né, Então vai lá e pega o voto de todo mundo, faz igual, eleitor, obra de todo mundo Quem não se inscreveu em um game qualquer? Tu é, mano? Então vamos começar o game piada com essa lenda do Vitor 25PR, então o seguinte, qual o jogo em que o Batman ensina a dar salto mortal, Mortal Kombat Mas que porra é essa? E temos também a Beatriz Piessa Lenda, né, contando sua piadinha, né, porque a galinha não bate em outros animais, porque ela tem pena E vez da Raquel América contando sua piada, havia dois caminhões voando, um caiu porque o outro continuou voando, porque era um caminhão pipa E a vez dessa lenda sou, olha o nome dessa miseria, minha tropinha, Pinto Pistola, tinha um pintinho que nasceu com a bunda torta, E quando ele foi peida, ele soltou um Drift KKK Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Fiquei, enterrisada? Não, não é não Enterrisada? Agora é a vez do XXCoração YXX mandou uma do Goku, que o Goku foi fazer numa loja de roupas, comprar uma Super Saiyajins Que desempenha no jogo, né, mas ele foi soltinho Fiquei, enterramadas? O bairro... Tem gente tomar... Ecierranwriter? Hitoral fenômeno? Aująhi, cara! Só olha essa piada minha dropinha do Eric Rian porque as formigas tem quatro patas Porque se elas tivessem cinco patas seria five migas E a vez dessa lenda Joscraft minha mãe Vou jogar seu celular pela janela Eu pode jogar tá em modo avi Eu tenho probleminha Nem minha tropinha, vou falar mesmo, nem minha tropinha Os piadinha de... nem minha tropa Desse tijolinho, quem fez as piadas foi os tijolinho, né, 2.0 Com certeza foi eles, mano, foi, só oia Olha que beleza que saiu isso Tenta criança não sabe que todas elas são de nós Se prepara pra sentar, eu vou dançar Vai me fazer delirar Vou dançar Vou dançar Pode tocar o peru Arrasbina do peru Prepara pra sentar Vai me fazer dançar Pode tocar o peru Arrasbina do peru Prepara pra sentar, pra me fazer tosar As minas do meu